Um mês depois de um homem morrer ao colocar a cabeça pra fora de uma estação, ser atingido por um ônibus do MOVE, o Jornal da Alterosa mostra que várias portas de estações continuam abertas o tempo todo. Outras que deveriam abrir com a chegada do coletivo, ficam fechadas. Quem usa as estações do MOVE, precisa tomar cuidados. Tem que tomar, porque é perigoso, não pode colocar a cabeça pra fora. Já tem um aviso de todo tamanho ali. Ficar atrás da linha aqui, senão é perigoso ser acertado pelo anjo, pelo retrovisor. Tem gente que se arrisca, mesmo com os avisos para não se aproximar da plataforma. As pessoas ainda não têm o cuidado e chega a cabeça do lado de fora. Tem pessoas que entram por aqui aproveitando a abertura da porta. Em dezembro do ano passado, um passageiro que esperava o MOVE na estação São Francisco foi atingido pelo retrovisor de um ônibus ao botar a cabeça para fora da cabine. Ele caiu na pista e morreu atropelado. Um mês se passou e o problema continua o mesmo. As portas de algumas estações do MOVE seguem abertas o tempo todo. Elas só fecham se apertarmos este botão de emergência. No caso das estações, a maioria delas, as portas funcionam. Só que, porém, os passageiros vão lá e apertam o botão para ver se o ônibus está chegando. Eles reclamam que estão fazendo calor e outras coisas mais. Nessa estação que eu trabalho aqui, as portas sempre funcionaram. E, no caso, são os passageiros que abrem e o risco é próprio deles mesmo. Nesta estação, ela está fechada, mas também não abre, o que dificulta o desembarque dos passageiros. Infelizmente, não abre. Ou é pelo vandalismo ou pela falta de manutenção. Percorremos as avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado e observamos que o problema está em quase todas as estações. Mas a reclamação não fica só nas portas. Os monitores que registram a chegada e partida dos ônibus também atormentam os passageiros. Isso aqui é muito confuso, esse painel, é muito confuso. Cada hora marca um horário, então você fica confuso em saber que o horário realmente que o ônibus está passando. Tem mais de 20 minutos que eu estou aqui aguardando 52-01, que demora demais da conta. E ali está vindicando quanto tempo? Quando eu cheguei aqui, está vindicando, me parece, 4 ou 5 minutos. A gente espera que não aconteça nenhum outro caso, nenhum outro acidente, nem morte, né? Esse caso que nós mostramos da estação está sendo investigado pelo delegado Pedro Ribeiro, da Delegacia de Acidentes de Veículos, que já ouviu testemunhas. Está recolhendo imagens de câmeras da região para poder ajudar nos levantamentos. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, de BH, informou que encontrou problemas em 200 das 480 portas de estações do MOVE. Desde o dia 6 de janeiro, técnicos estão consertando as que estão defeituosas, mas um sistema novo está sendo implantado para abertura e fechamento das portas automaticamente, depois do acionamento da porta dos ônibus. Os monitores que não estão funcionando, segundo a BH Trans, foram alvo de vandalismo.